Fala galerinha do canal JJ Freds, JJ por aqui, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde pra vocês, espero que esteja tudo bem aí É, por aqui nós estamos chegando aqui, estamos em Belo Horizonte, estamos no sentido ali de contagem A gente vem de uma viagem de 1.200km, saiu de casa ontem, meio dia, rodamos aí a noite inteira, chegamos no cliente hoje cedo Fizemos o descarregamento ali no norte de Minas, Angelândia, total de 800km E a gente partiu aqui em busca de Belo Horizonte, né, aí faltando aqui 80km pra chegar em contagem Quebrou o pirulitinho da embreagem, tô aqui andando de 30km por hora, tem 2h30 Mas graças a Deus a gente tá chegando aqui já, mas 10km a gente chega Ali na casa do meu primo, a gente vai dormir lá, amanhã cedo, comprar essa peça aí pra carregar o caminhão novamente Pra gente ir embora pra casa Beleza galerinha, tá aí ó, Belo Horizonte aí ó Agora já é 10h30 já da noite Estamos aqui devagarzinho, cansado Mais precisamente, pregado, né Mas faz parte, faz parte Esse probleminha aí desse pirulitinho já aconteceu comigo Já tem um vídeo aí no canal, aí mais embaixo aí Né, aconteceu esse negócio comigo Eu consegui fazer o improviso, viu Até tinha esse pirulitinho antigo ali guardado Mas quando eles me roubaram minha caixa de ferramenta aí eu fiquei sem hilo Então, eu tinha que vir, né Tava engatado de terceira hora que quebrou Aí eu pensando bem, eu não quis parar não Tô vindo aqui desde 8h De terceira, andando aqui cortando Belo Horizonte Hoje tudo de terceira Aí nós já estamos quase chegando Falta 10km, vai mais aí um quase meia hora Daqui a pouquinho ali a gente vai pegar a saída aqui pra contagem, né Triângulo Mineiro E vamos encostar ali daqui a pouquinho na casa com o meu primo ali na porta lá, beleza Amanhã eu mostro pra vocês ali o que quebrou A gente fazendo a troca ali da peça e mostrar o carregamento também pra vocês aí que a gente vai fazer, beleza Bom dia, bom dia galerinha Então é isso aí, né A gente dormiu aqui em contagem Dormiu aqui em contagem, né Cheguei ontem à noite, vocês viram aí que o caminhão deu problema, né Quebrou a embreagem A gente chegou aqui vazio, né Chegou aqui vazio Aqui em contagem A gente passou aqui pra pegar uma máquina Aí eu ainda não arrumei o caminhão Vou arrumar agora, vou mostrar pra vocês Mas aí o caminhão MUC veio e trouxe essa máquina aqui Já pôs aqui dentro do caminhão Pra mim não ter que ir lá depois Na hora que eu arrumasse o caminhão Então tá aí o Bob Esponja aí, ó Carregado, né, mais uma vez Aí, ó Carregadinho aí Vou trocar a pecinha ali Bora pra casa, né É isso aí Você tá vendo o nosso vídeo aí Ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreve, né Fica por dentro aí do nosso conteúdo Nossos vídeos Aqui é o JJ Fretes Beleza Um abraço aí pra todos os inscritos no canal Vou mostrar pra vocês ali E a gente arrumando ali o que foi o defeito Beleza Antes disso, né A nossa viagem A gente saiu de casa aí Quinta-feira Meio-dia A gente foi sentido ali o norte de Minas Passou ali Pirapora Montes Claros Bocaiúva Olhos d'água Turmalina Capelinha Chegou lá em Angelândia Lá no norte de Minas A gente levou um materialzinho ali Chegou lá ontem cedo Sexta-feira, né De manhã Descarregamos E viemos aqui pra Belo Horizonte Chegando ali o caminhão estragou Mas eu consegui chegar aqui na porta da casa do meu primo Aqui em Contagem, né Eu andei 80 quilômetros Só de terceira, né De 30 por hora ali na 381 ali Chegando aqui em Contagem Mas aí deu certo Cheguei, encostei ele aqui Carregamos ele Agora eu vou mostrar pra vocês ali o defeito Beleza? Tá aqui, pessoal, ó Essa pecinha aqui, ó É que quebrou, ó Isso aqui chama pirulito da embreagem Então ele partiu Aqui aonde que ele vai, ó Ele vai aqui nesse parafuso, ó Ele vai aqui nesse parafuso E aqui no cilindro, ó Que aí o pedal faz a força aqui, ó E empurra o cilindro Aí eu fui ali Comprei o outro, ó Aqui o outro, ó Tá vendo? Comprei o outro Aí ele vem com esse kit aqui, ó Ele vem com o kitzinho completo aqui Mas eu vou trocar só o pirulito Trocar só o pirulito Então comprei ali, ó Foi 40 reais Ganhei 9 reais de desconto Foi fácil de encontrar Peça de 608 aí é fácil de encontrar A gente vai estar colocando ele aqui, ó Colocando ele aqui Vou mostrar para vocês depois Ele colocado, né A função dele É empurrar a embreagem ali Muito simples, pessoal Fazer essa troca aí, ó Gastam a chave 13 Aí, ó O reparo O reparo já vem com essa porquinha aqui, ó Né É que tá lá do outro lado ali, ó Aqui, ó É só apertar Segurar ali Aí apertar do outro lado Aí tá pronto É muito simples Tem aquele arrematezinho ali Aquela borracha Aí fica prontinho daqui a pouco Vou apertar e vou mostrar para vocês Então tá aí, ó Tá apertado Agora a embreagem vai funcionar, beleza? Tá isso aí, pessoal Concluímos ali, né Nosso trabalho Consegui ali Já troquei o pirulitinho lá, né Para você que não sabia o que era um pirulito Da embreagem de 608, né Você acabou de ver aí nesse vídeo Talvez nunca aconteceu com você Fica aí a dica E... No meu caso ali Já é a segunda vez que estraga Esse pirulitinho aí da embreagem Já tem seis meses que nós trocamos ele Agora estragou de novo Mas eu já troquei ali, né Agora é... Ficar um tempinho aqui com o primo aqui Daqui a pouco nós vamos acelerar para casa Embora O torno tá ali Já fiz a amarração dele Máquina ali bacana Que a gente vai levar lá para Patos de Minas Então é isso aí, pessoal Espero que esteja tudo bem com vocês aí Deus abençoe cada inscrito no nosso canal Deixa aí o seu comentário, né Se já aconteceu com você Se você sabia o que era o pirulitinho da embreagem Aí, ó Já usei a chave, né Que eu comprei esses dias Tá vendo? Já tem chave Já usei Senão ia ter que arrumar a chave emprestada Então devagarzinho as coisas vão dando certo É glorificar a Deus Que acabou que estragou aqui perto, né Já praticamente chegando aqui perto da casa do meu primo Ele foi comigo ali A gente conseguiu arrumar a peça E é isso aí Vida que segue Vamos que vamos Ainda tem 450 quilômetros para a gente andar aí Daqui a pouco nós estamos no trecho aí novamente Beleza? Fiquem com Deus Um forte abraço aí do JJ Para todos os inscritos Para todos os estados Para toda a galera ligada aí No canal do JJ E vamos que vamos Fiquem ligados aí Fiquem com Deus Tchau Obrigado E até a próxima JJ O próprio original, viu Aí tem pressão Quem vai é ele Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus